Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento Casa Sol, a família da construção. Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. C&M Seguros, seguro só com corretor de seguros. Faça delícias com produtos Cacau Foods. Café Passaporte, para quem exige o melhor. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Telecontrol, gestão de pós-venda, pedido web e importação. J.R. Castro, recuperadora de veículos. Paradigma, segurança e serviços. Croctory, a marca do frango crocante. Espaço Conforto Culsões, para uma noite de sono perfeita. Leate Louças e Metais, uma ótima opção para você. Univem, o Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica de Marília. Grupo Ban, incorporação e construção. Cursinho Cristo Rei, número 1 em aprovações. Planet Paper, receba amigos e elogios. Se não fosse o perfil industrial de Garça, jamais a FATEC seria instalada na cidade. Dessa maneira, indústria, faculdade e prefeitura buscam ficar cada vez mais próximas. E a iniciativa de uma professora fortalece ainda mais essa relação. Regina Ferreira da Rocha, professora do curso de gestão empresarial, desenvolveu um projeto que consiste no mapeamento das empresas do cluster de Garça. Esse projeto, no caso, intitulado mapeamento do cluster eletrônico de Garça, procura, no caso, explorar a dinâmica dos relacionamentos entre as empresas existentes, então, na nossa região, na nossa cidade. A princípio, esse mapeamento, então, ele explora o relacionamento entre as empresas, sendo os fornecedores, parceiros, no caso, e também os clientes. E esse projeto também, ele tem por finalidade, na verdade, por nós pertencermos a uma instituição de ensino, pressupõe-se que a existência, então, de uma faculdade de tecnologia, ela deva formar profissionais que possam atuar no mercado de trabalho. Dessa maneira, o curso, então, teria que explorar, então, todos os elementos, todos os aspectos relativos aos cursos que nós temos. No caso da nossa instituição, nós temos os cursos de gestão, temos o curso de análise e desenvolvimento de sistemas e também o curso de mecatrônica. E, devido, então, à minha última formação, que é a engenharia de produção, a ideia seria o seguinte. Primeiro, então, esse mapeamento, que ele já existe, já está mais ou menos montado. A partir daí, eu posso explorar, então, os elementos, os aspectos pertinentes ao curso de gestão, para saber como é o relacionamento entre essas empresas. Na sequência, eu posso também verificar de que forma o curso de análise e desenvolvimento de sistemas pode contribuir para a melhoria desses resultados. E, entendendo também que a atuação, o foco aqui é eletroeletrônica e que a inovação sempre é importante, então, o curso de mecatrônica, de repente, pode vir a contribuir justamente desenvolvendo o conhecimento necessário para que as empresas possam, então, obter um resultado mais favorável. Fábio Dias, secretário da Indústria e Comércio, salienta a importância do trabalho, uma vez que demonstra a real necessidade das empresas locais. Nós tivemos na FATEC, eu mais o prefeito João Carlos, até para que possamos reunir aí condições de trabalho. Então, fomos lá reinterar o interesse e essa parceria que nós queremos continuar entre Prefeitura Municipal e FATEC. Lá, em reunião, deixamos algumas demandas, já fizemos alguns pedidos para que a faculdade já comece a se preparar, a se organizar, para que atenda todas as nossas necessidades. Tivemos acesso também a esse trabalho muito bem elaborado pela professora e estamos estudando isso para ver como utilizar esses dados. E é um trabalho excepcional. Isso prova a qualidade que a faculdade tem e a importância que essa faculdade tem para a cidade de Garça. O CIMIECO é de fundamental importância que a Prefeitura, através da Secretaria da Indústria e Comércio, se faça presente. Todos mostraram bastante interessados em manter algumas parcerias que nós tínhamos com administrações anteriores, pode-se dizer. Porque temos projetos que são desenvolvidos há longo tempo e também firmaram o interesse de que estejamos firmando novas parcerias, desenvolvendo novos projetos junto aos novos secretários. A professora Regina destacou que a criação da faculdade busca a união entre empresas e instituição. Por isso, é importante a receptividade do projeto pela Prefeitura. A intenção, no caso, de se montar uma universidade, uma faculdade, e é importante também entender assim, que esse mapeamento, na verdade, ele pode ocorrer em empresas, em qualquer segmento, então, está aí a questão da exploração desse estudo. E, por outro lado, também, se eu pensar na questão do desenvolvimento local, esse projeto, no caso, não só para os nossos alunos, mas também a questão dos resultados para o município e também para o entorno, que são os outros municípios que, muitas vezes, acabam encaminhando, no caso, mão de obra e alguma coisa nesse sentido. Como que a Prefeitura reagiu perante a apresentação desse projeto? Teve uma boa aceitação? Olha, a princípio, então, o contato que eu tive com o Prefeito, eu fui apresentar, no caso, já o mapeamento, essa rede, e ele demonstrou, assim, um contentamento, vamos colocar assim, uma vez que, assim, algumas variáveis que já foram levantadas, a Prefeitura ainda não tinha muito conhecimento. Então, é algo, assim, que, em loco, um estudo desse tipo, você consegue, então, visualizar, mas só que eu também não parti só disso. Eu parti, então, da Prefeitura, precisei da ajuda também de escritórios de contabilidade, a SIG e assim por diante, e isso aí, esse projeto, então, ele consegue verificar a potencialidade de cada empresa. Potencialidade, que eu quero dizer, seria, então, a força. Quem, talvez, pode ser mais forte, menos, e de que forma eles podem explorar isso. O secretário lembrou que conhece bem a realidade, tanto da indústria como do comércio, uma vez que, por vários anos, assumiu função de destaque na Associação Comercial e Industrial de Garça. Essa mão de obra especializada, que sai da FATEC ano pós ano, ela pode ser absorvida e deve ser absorvida pelo comércio, porque o aluno sai com a vontade, com a garra, sabendo, conhecendo, e isso só agrega ao negócio. Então, o comerciante que contrata esse aluno, ele vai ter um crescimento, com certeza, porque o aluno sai de lá com toda a vontade de crescer e ele vai trazer isso, essa novidade, tudo que ele viu de novo, tudo que ele pesquisou, ele traz isso para a empresa e quem ganha é a empresa, é o empresário e a cidade de Garça, que acaba evoluindo com essa faculdade. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Casa Sol. A família da construção. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço de sua empresa. C&M Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Faça delícias com produtos Cacau Foods. Café Passaporte. Para quem exige o melhor. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Telecontrol. Gestão de pós-venda. Pedido web e importação. J.R. Castro. Recuperadora de veículos. Paradigma. Segurança e serviços. Croctory. A marca do frango crocante. Espaço Conforto Culsões. Para uma noite de sono perfeita. Leate Louças e Metais. Uma ótima opção para você. Univem. O Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica de Marília. Grupo Ban. Incorporação e Construção. Cursinho Cristo Rei. Número 1 em aprovações. Planet Paper. Receba amigos e elogios.